Vídeo rápido e curto hoje, acabei de chegar em casa e notícias sobre a greve da enfermagem que começou agora pela manhã lá no Rio de Janeiro. Falavam que o piso salarial iria criar um caos na saúde e de fato esse caos vai ser criado porque a enfermagem vai parar. Se a enfermagem decidir parar, as instituições vão ter sérios problemas para funcionar. Então veja algumas imagens e reportagens sobre o movimento de greve da enfermagem. Em protesto contra a suspensão do piso salarial, os enfermeiros do Hospital Quintador, no Rio, deu início a uma paralisação nas atividades. O Sadoc está por lá acompanhando o tudinho, problemaço isso para a área da saúde. Estou vendo a movimentação grande atrás de você também, Sadoc. Bom dia. Oi Paula, muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o maior Band News. A movimentação é bem considerável dos enfermeiros. A gente está em frente à Quinta da Boa Vista, um lugar muito movimentado do Rio de Janeiro. O repórter cinematográfico Leonardo Teixeira vai te mostrar essa mobilização que começou por volta das 8 horas da manhã. Há um fechamento parcial das vias aqui do entorno. Uma quantidade grande dos enfermeiros, Paula. Houve ele, portanto, o piso salarial, esse piso que foi aprovado pela Câmara de 4.750 reais. E aí, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo esse piso cobrado pelos enfermeiros. O que acontece, Paula, é que alguns donos de hospitais particulares dizem que não vão ter dinheiro para pagar caso esse piso seja aprovado em 4.750 reais. O que, claro, a categoria rechaça. Então, essa paralisação está marcada, o movimento acontecendo. Há aqui centenas de pessoas em frente a uma unidade particular. Mas eu já conversei com vários desses manifestantes, que são da área pública, inclusive. Então, é realmente uma lembrança que eles fazem. Porque a pandemia, por exemplo, que a gente enfrentou de Covid-19, contou com essa categoria. E todos eles, nas suas falas, lembram também, principalmente, aqui, da Covid-19 e da pandemia, com esses cartazes, onde mostram aí o trabalho que eles fizeram ao longo dos últimos anos. Então, mobilização está acontecendo. Eles esperam que haja uma revisão do Supremo Tribunal Federal. Senão, a paralisação vai ser mantida e vai continuar a acontecer uma quantidade de vezes maior. É o que a gente não espera, Paula. Então, os enfermeiros mobilizados aqui no Rio de Janeiro, da área pública, da área privada, cobrando aí, portanto, o reajuste salarial e esse piso de R$ 4.750,00, que, por enquanto, está vetado. Foi uma decisão de suspensão por dois meses do ministro Luiz Roberto Barroso. A discussão também está acontecendo na Suprema Corte do país. Paula. Pois é, e daí eu fico pensando nas pessoas. Eu entendo todos os lados, né? Eu sei que todos os lados aí têm suas manifestações. A gente tem que lembrar que na pandemia que a gente passou, tanto que estão atrás de você com o cartaz dizendo isso. Não morremos em vão. Estava lembrando da pandemia com os enfermeiros que ficaram ali lado a lado. Os médicos não puderam sair, eles não pararam em um momento salvando vidas, né? Agora, eu fico imaginando também hoje o lado da pessoa que precisa ir para esse hospital. Alguém que tenha um problema de saúde. Como é que funciona essa dose? Paula, repete a pergunta que falhou no finalzinho, por favor. O que exatamente funciona? Claro. Eu estava perguntando, estou mostrando aqui o que você está mostrando justamente do protesto deles, lembrando da pandemia. Ontem eram os heróis, hoje somos palhaços, falando aí do piso salarial da enfermagem. Eu perguntei para a pessoa que precisa utilizar esse hospital, está com problema de saúde. Como é que ela faz, Sadoc? É, eu vou te mostrar, Paulo, o Leonardo Teixeira vai te mostrar aqui do outro lado, o hospital Quintador, por exemplo. Há uma segurança muito grande, volta das 8, 15 da manhã, houve a tentativa até de chegar ali mais próximo. Então, está com uma segurança reforçada, a polícia militar, tropa de choque, já estão aqui para fazer esse policiamento. O hospital está funcionando aqui, por exemplo, mas muitas das unidades estão com os seus funcionários do lado de fora e muitos vieram aqui para essa concentração. O que eles desejam justamente é isso, é causar hoje esse barulho para que se tome alguma atitude, para que não haja de fato essa paralisação. Então, aqui o atendimento acontece, mas os enfermeiros, muitos desceram, fazem a manifestação, retornam os que estão de serviço, por exemplo, aguardando um posicionamento diante aí do que eles estão pedindo, que é esse mínimo do piso salarial. Então, por exemplo, aqui hoje há uma concentração muito grande, houve uma confusão bem pequenininha no começo aqui para organizar também a quantidade de gente e aqui do outro lado eles já ocuparam, portanto, várias faixas da Quinta da Boa Vista pedindo esse piso salarial. Por enquanto é assim que está acontecendo, Paula. Está certo, Sadoc. Obrigada. O Sadoc segue acompanhando, então a informação é importante, o atendimento está acontecendo, quem está trabalhando sai, protesta e volta logo na sequência, ou seja, as pessoas não estão deixando de ser pelo menos nesse momento, tá? Obrigada, Sadoc, qualquer novidade você nos chama, porque a movimentação está bem grande por aí, viu? Bom trabalho para você.